Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os benefícios da jabuticaba. Alto potencial nutritivo. A jabuticaba é o fruto da jabuticabeira, uma árvore subtropical nativa de regiões montanhosas e que está presente em ambientes tropicais. A referida fruta possui em sua composição vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, fibras, minerais como ferro, potássio e selênio. Além disso, a fruta tem propriedades antioxidantes e baixo aporte calórico. Auxilia na perda de peso. A jabuticaba possui um baixo teor de carboidratos, além de apresentar bons níveis de vitaminas, proteínas e minerais. Sendo assim, a fruta é bem interessante para se alcançar a perda de peso. Ação anti-inflamatória. A jabuticaba apresenta uma potente propriedade anti-inflamatória, devido à presença de vitamina C e de compostos ativos como as antocianinas. Sendo assim, a fruta auxilia no combate a infecções e inflamações a que o corpo humano está exposto. Ação de reforço do sistema imunológico. Em virtude da presença de vitamina C em sua composição, a jabuticaba reforça o sistema imunológico. Sobreleva a notar ainda que a presença significativa de água em sua composição, melhora o metabolismo corporal. Ação antitumoral. Devido à presença de compostos fenólicos, a jabuticaba se evidencia como uma fruta altamente potente em termos de efeitos antioxidantes no corpo humano. Um dos grupos de compostos fenólicos mais proeminentes na fruta é o das antocianinas. Destaque-se que as antocianinas são fortes agentes antioxidantes, além de terem propriedades anti-inflamatórias e anti-tumorais. Saiba que os antioxidantes combatem os radicais livres, que podem ocasionar danos às células e a seu material genético. Auxilia no processo digestivo. Os componentes da jabuticaba auxiliam no processo digestivo de alimentos e também na desintoxicação do sistema intestinal. Vale salientar que a jabuticaba se evidencia como uma fruta que auxilia na melhoria dos movimentos do intestino e previne a constipação intestinal, devido ao seu alto teor de fibras. Auxilia no fortalecimento de ossos e dentes. Devido aos relevantes níveis de cálcio, magnésio e potássio, a jabuticaba possui propriedades benéficas para os ossos e os dentes. Consigne-se que os referidos minerais auxiliam no fortalecimento de ossos e dentes e ajudam na prevenção de doenças como a osteoporose. Auxilia no combate ao envelhecimento precoce da pele. A jabuticaba atua no combate ao envelhecimento precoce da pele porque possui em sua composição fortes agentes antioxidantes. Além disso, a jabuticaba promove uma maior produção de colágeno, cuja função é aumentar a elasticidade e a resistência da pele. Pertinente citar ainda que a jabuticaba estimula o crescimento celular devido à presença de vitamina B3 em sua composição. Vale pontuar que, por apresentar ações desintoxicante e antimicrobiana, a fruta também ajuda no tratamento de doenças da pele, como a acne, por exemplo. Auxilia no combate à diarreia. A jabuticaba possui substâncias em sua composição que auxiliam na redução da evacuação. Ou seja, a fruta pode ser utilizada como um recurso para ajudar a tratar naturalmente a diarreia. Note, porém, que o consumo de jabuticaba em excesso pode gerar constipação, prejudicando a função intestinal. Auxilia na manutenção de cabelos saudáveis. Devido à sua composição rica em nutrientes, a jabuticaba favorece o crescimento saudável dos cabelos e ajuda na prevenção da queda dos fios. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho para receber todas as notificações no sentido para viver e inscreva-se no nosso canal. Para finalizar, saiba que a construção de um mundo melhor deve se iniciar por nós. Façamos a nossa parte e vivamos em plenitude. Gratidão a todos! Agradecemos.